Oi gente, deixa eu arrumar meu cabelinho aqui, boa tarde, eu não aviso nada, mas não precisa avisar, a Rúbia tá sempre preparada, Rúbia, bom, estamos aqui com a Rúbia, não precisa apresentar, né, JK Seguros, e ó, 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 olha esse showroom aqui, ó, ó, nós estamos, estamos dentro da concessionária Comirinho no Canal 3, mas eu quero deixar claro pra você que tá vendo esse vídeo agora, a internet atinge o mundo todo, então, a JK atende o Brasil inteirinho, tá bom? Exatamente, não é porque a gente tá dentro de uma concessionária, que a gente só atende os clientes da concessionária, ok, perfeito Nós ficamos aqui pra facilitar o atendimento do showroom, mas atendemos todo mundo, todo mundo, não importa aí onde você está, se você tá em uma outra loja, em uma outra concessionária, em uma outra marca de carro, mas hoje a gente vai falar de seguro residencial e empresarial Exatamente, eu quero contar uma experiência que eu tive, que foi a, eu solicitei, ai gente, eu não sei trocar a resistência do meu chuveiro E eu chamei o seguro residencial pra ir lá trocar, e nessa que eles foram lá trocar, o que eu achei muito sensacional, tem tempos de pandemia, todo mundo se preocupa com máscara e tal, álcool e tal, mas a preocupação que ele teve ao entrar a minha casa, eu achei sensacional Ele colocou aquele propério descartável, pra poder pisar no chão da minha casa, ele tava de máscara, super bem, aparentado, e é muito legal porque você vai contratar uma pessoa assim de fora, talvez ela não chegue Olha, é verdade, é verdade, é verdade Então é a segurança de você saber que é um profissional na área Legal esse prestador de serviço aí, através do seu seguro residencial Ele entrou e me trouxe muita segurança Muito bom isso Então assim, as vezes as pessoas ficam com medo, até, ai vou trocar uma resistência, vou correr o risco, eu não sei se tem risco de trocar ou não Eu brinquei no começo de risada, caiu teu celular, pega ai, pega ai, pega ai, por favor, não consigo pegar, ó, pronto, é assim, viu gente Mas, ô Rubia, eu brinquei no começo até, falei ah, 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 porque no começo Gente, eu já tive chuveiro, que eu também não consegui, depende do modelo, é difícil demais Então, e aí eu não sei se, por exemplo, do jeito que eu sou estabanada, eu vou correr um risco de me quente, de me ir, não, óbvio, eu tô com medo de trazer uma pessoa pra dentro da minha casa Verdade, verdade Quando eu vi a forma que eles entraram dentro da minha residência, eu achei sensacional Show E eles estão preparados pra atender todo mundo assim Isso é muito legal Muito bom Tanto no seguro residencial, como no empresarial Muito legal E estão super preocupados, mantendo todos os protocolos pra não trazer a doença pra dentro da sua casa Messoal, que sensacional É, esse testemunho, é isso que é legal, né Ela tá vivenciando, ela vivenciou isso, literalmente, e através do seguro residencial que ela tem É importante, a gente uma vez até fez uma comparação do gás que a pessoa tem No final de semana você vai acabar gastando mais, dependendo do que você for fazer Com certeza Mais do que o seguro mensal, né Com certeza Hoje a gente consegue, por menos, vai, vamos falar assim Dá um exemplo, vai só pra gente ter uma ideia, uma base Trinta reais, quarenta reais Meu Deus, trinta, quarenta reais É, se parcelar direitinho, a gente consegue um seguro que vai atender as suas necessidades Importante isso, hein Talvez as suas necessidades são diferentes das minhas Então o seu seguro vai ficar um pouquinho mais caro do que o meu Mas a gente tenta entender qual é a sua necessidade Sem dúvida E encaixa o melhor seguro pra você Vai estudar o seu perfil, o perfil da sua residência Em todos os seguros, né Não é só no auto Porque no auto todo mundo já tá muito acostumado Mas no residencial ainda não No empresarial ainda não Então a gente analisa a sua vida Realmente a gente pesquisa pra entender E encaixa o seguro Você sabe que eu acho sensacional O seguro residencial que é importante demais Mas eu já vou numa escala maior Imaginando pras empresas Que tem um giro muito grande Uma movimentação grande E trabalha, inclusive, muitas com alta tensão E pode acontecer N problemas Que através do seguro ela tá... Uma das coisas do seguro empresarial Que eu acho sensacional É assim Hoje Você foi pra sua casa Fechou sua loja Mas você tem seguro Tentaram arrumar a sua porta Hoje é sexta Né Será que de hoje pra amanhã Você vai conseguir alguém pra consertar a sua porta? Olha, que fixe, hein Ou você vai ter que ficar lá na porta Fazendo a segurança Ou você vai ter que contratar uma terceira pessoa Verdade Se você tem o seguro E tem essa cláusula contratada Em casos de emergência Em casos de alguma coisa que aconteça No seu patrimônio Eles mandam uma equipe de segurança Pra fazer a segurança Até... Cara, fantástico isso Até ser reparado Muito legal Muito legal isso Então, assim O seguro ele vem pra facilitar a gente Não tenha dúvida O que falta pras pessoas É conhecimento de todo o bem Que o seguro pode trazer E toda a dúvida que você tiver Seja ela qual for Por favor, entre em contato com a J J.K. Seguros Que com certeza os profissionais estão aqui Pra tirar todas as suas dúvidas E aí você fala Davi, mas eu tô aqui É... No interior da Bahia Aham Eles atendem Ah, eu tô no Mato Grosso Ah, eu tô nos... Meu, não importa De norte a sul De leste a oeste Brasil inteiro A J.K. Seguros A J.K. Seguros Tem clientes espalhados por esse Brasilzão Com certeza E você também pode ser um cliente da J.K. Seguros N assuntos N formas de você ser um cliente aqui Um parceiro da J.K. Seguros Hoje a gente tá abordando seguro residencial e empresarial Com certeza Muito bom Muito legal É... Como é que entra em contato Por exemplo Se eu quiser falar com vocês Através do WhatsApp Com o código 13 Isso Código 13 13 9 7600 5670 Repete mais uma vez 13 9 7600 5670 Ok Mas a gente tá no Facebook Como J.K. Seguros Isso No Instagram J.K. Seguros Perfeito Ah, J.K. também Está aí nas minhas redes sociais Tanto no Facebook Como no Instagram No YouTube Digita lá J.K. Seguros Todos os vídeos estão lá Inclusive esse também E tem o site também da J.K. Ou... Nesse próprio filme Você pode ir no comentário aí Que eles retornam pra você Com certeza Né? Estamos aqui pra ir Bom Eu já tô no encerramento Arrumar o cabelinho Eu cortei o cabelo essa semana Não tem muita coisa Deu uma diminuída, né? O cabelo tá diminuído no corte E diminuído também pra crescer Tá difícil, viu? Mas, gente Eu quero que você fique tranquilo Seguro Não só na sua casa Mas também na sua empresa O importante é Uma empresa idônea Séria Com profissionais qualificados Te tragam toda a segurança E ó Muito mais barato Do que um fim de semana Dependendo do que você for fazer Tá bom? Com certeza Obrigado, Rubia Beijo Ó Tô sorrindo de orelha a orelha É que você não tá vendo Mas eu tô JK Vem pra cá Tá vendo? Ela também tá sendo isso Beijo Tchau, tchau JK Seguros